Pessoal, bem-vindos ao canal Resolve Tube. Hoje eu quero passar uma dica pra vocês sobre esse aparelhinho aqui, o Game Stick. Esse é um aparelhinho que tem sido vendido aí na internet. Você pluga ele aí na entrada HDMI da TV. Ele tem aqui um pluguezinho aí de pendrive pra se comunicar com as manetes. E você tem 10 mil jogos aí pra julgar, aqueles jogos retro. Cadillac, Dinossauro, Street Fight, Mortal Kombat e milhares de outros jogos. E o que que acontece? Esse aparelho, ele vem com um cartão de memória aqui, ó. Vou tirar pra vocês verem. Ele vem com um cartão de memória. Em alguns casos, as pessoas retiram esse cartão, imaginando que esse cartão é somente pra armazenar mais jogos, e acaba inserindo esse cartão no telefone Android, no celular Android, pra ver o que tem dentro, ou às vezes pra armazenar algumas coisas. E quando vai utilizar o Game Stick, ele não funciona mais. Por que, pessoal? O sistema operacional e os jogos ficam armazenados no cartão. Correto? E uma vez que vocês conectam esse cartão no celular Android, o próprio sistema Android vai gerar um arquivo. E quando inserir o cartão novamente aqui no Game Stick, ele não vai reinicializar, porque tem outro arquivo lá. Correto? Que vai impedir a inicialização. Eu vou conectar aqui o cartão no computador, só pra vocês terem uma ideia do arquivo que aparece. E esse arquivo aí, pessoal, ó. Tá vendo? E aí, na hora que conecta o cartão no Game Stick, ele já não vai mais carregar o sistema, porque foi alterada a inicialização dele. Então, quis compartilhar com vocês essa dica. A galera que tem esse aparelhinho aqui. Não formate e não conecte esse cartão no seu dispositivo Android, porque vai gerar um arquivo lá de inicialização, atrapalhando o arquivo original do cartão. E aí, ele não vai funcionar. É essa caixinha aqui do aparelho, ó. Tá vendo? Caixinha dele. Compartilhando aí com vocês mais uma dica. Pra que não haja problema os usuários aí desse Game Stick. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber mais novidades. Forte abraço e até o próximo vídeo.